Você toca de forma limpa? Você toca de forma bonita, sem esbarrar em outras notas? Então, salve caçadores de palhetas! Quero conversar com você que já toca violão e que quer desbloquear a limpeza do seu som. Não sei, você toca de forma limpa? Você toca de forma bonita, sem esbarrar em outras notas? Então, nesse vídeo eu vou te passar um exercício que você vai fazer por pelo menos 5 minutos aí. E aí você pode fazer duas vezes por semana durante um mês. Pelo menos 5 minutinhos, duas vezes por semana durante um mês. Você vai fazer esse exercício que vai te ajudar na limpeza do seu som. Vai te ajudar a acertar aquela nota precisamente no fingerstyle. Então, o exercício que eu vou te passar tem baixo, tem melodia, tem thumb slap, aquela batida em cima das cordas. Eu vou te explicar assim que passar a vinheta. Então, essa aula é uma aula do meu curso pago que eu estou entregando aqui gratuitamente para você. E o pagamento que você deve fazer é só um like e um comentário falando obrigado pela aula, Herbert. É isso aí, fica com a vinheta e fica com a aula. Tchau, tchau. Muitas pessoas que estudam violão não prestam atenção nisso. Conseguem até fazer movimentos rapidamente, mas não tem limpeza. O que é limpeza? É você acertar uma nota precisamente. Você não esbarrar em outras notas. Então, essa vai ser a nossa proposta aqui agora. Vamos ver se você consegue pegar. Não sei se você percebeu, mas a batida para baixo, ao invés de pegar várias cordas, ela pegou só a nota da melodia. Entende? Então, eu não fiz assim, com várias notas. A hora que eu ataquei, eu ataquei só a nota da melodia. Para baixo, com o thumbslap. Isso precisa ser trabalhado de forma bem persistente, porque não é tão simples você atacar só uma nota sabendo que você pode por milímetros esbarrar na corda de cima. E não tem problema se durante o processo de exercitar, você erra e acontece isso. A ideia é você gerar essa intenção, você se preocupar com isso agora, você colocar na sua cabeça essa intenção de, na hora que você for atacar, você pega, nesse caso aqui, só a primeira corda. Tudo bem? Então, é a mesma coisa que a gente está fazendo, só que na hora do ataque, a gente toca só a corda 1. E presta bem atenção aqui, na minha mão direita. Eu faço para baixo, com o thumbslap. Olha o movimento. A unha pega na primeira corda, executando só ela. Aí, para você conseguir ganhar essa precisão, você precisa isoladamente brincar só com isso. Para você ganhar essa propriedade de conseguir acertar só em uma nota. Exercício objetivo, vou colocar 60 batidas por minuto aqui, vamos lá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5 Mais uma A CIDADE NO BRASIL